Olá, sejam todos muito bem-vindos, RIR na área, para a gente comentar mais uma questãozinha, treinar, conhecer o examinador, hoje com direito processual do trabalho, você vai ganhar esses 11 pontos, 6 pontos em direito do trabalho e 5 pontos em processo de trabalho, que tal, hein? 11 pontos, chuchu, beleza, vai te ajudar a caminhar comigo, a vencer esse primeiro degrau, eu serei o seu treinador na segunda fase, eu vou te entregar essa carteira, tenha certeza disso. Vamos embora então? Só se for agora, Renzete, vamos lá para a nossa questãozinha de processo de trabalho, que diz assim, no decorrer de uma reclamação trabalhista, que transitou em julgado e que se encontra na fase executória, já sei onde eu estou, na fase da execução, ponto importante, o juiz intimou o autor a apresentar os cálculos de liquidação respectivos, o que foi feito. Então, o juiz determinou que o cálculo fosse levado ao setor da contadoria da vara para a conferência, tendo o calculista confirmado que os cálculos estavam adequados e em consonância com a coisa julgada. Diante disso, o juiz homologou, tem que anotar tudo, tá, gente? É assim que a gente faz prova, marcando tudo. Homologou a conta e determinou que o executado depositasse voluntariamente a quantia sob pena de execução forçada. Então, estamos na fase da execução, o exequente, o autor agora exequente, apresentou os cálculos de liquidação, muito bem, o juiz mandou para o calculista, o calculista confirmou os cálculos, ok, o juiz homologou os cálculos e já mandou o executado pagar. Ou seja, não existiu contraditório prévio para a manifestação dos cálculos. Antes da reforma trabalhista, o juiz tinha essa faculdade, agora não tem mais. O artigo 879, parágrafo 2º da CLT, ele foi alterado. Então, atentem-se aqui. O juiz deve permitir a manifestação das partes. O juiz não pode, como era antes. O juiz deve permitir a manifestação prévia das partes no prazo comum de 8 dias, para se manifestarem aí acerca dos cálculos apresentados. É o contraditório prévio, não é mais uma faculdade do juiz. Agora, é dever do juiz. Vamos, então, buscar o nosso gabarito? Vamos lá, então. Diz assim. Diante dessa narrativa e dos termos da CLT, assinale a afirmativa correta. Letra A. Equivocou-se o juiz porque ele não poderia homologar o cálculo sem antes consider vista ao executado pelo prazo de 8 dias. Vou arcar a bolinha, parece ser muito boa, mas eu estou em prova, né? Letra B. Correto, estudo de magistrado? Isso não está. Correta porque as contas foram conferidas e foi impressa a celeridade ao processo de trabalho, observando a duração razoável do processo. Não tem ninguém falando sobre isso. Não tem nada a ver com a questão. Letra C. A lei não fixa a dinâmica específica para liquidação. Ah, não? A lei só fixa, né? Daí porque cada juiz, olha que beleza, cada juiz tem liberdade, imagina, para criar a forma que melhor atenda aos anseios de justiça. Não dá. Letra D. O juiz deveria consider vista aos cálculos ao executado e ao NSS? Quem falou do NSS agora? A parte. Pelo prazo de 5 dias úteis? Não. Pelo procedimento adotado? Errado, errado, totalmente errado. Gabarito, letra A. Confirma aqui, ó. Equivocou-se o juiz porque ele não poderia homologar o cálculo sem antes consider vista ao executado pelo prazo de 8 dias. Aliás, não é mais uma faculdade, o juiz deve abrir o prazo para manifestação. É o artigo 879 na tela. Vamos lá, para fixar bem. Parágrafo 2º da CLT. Elaborada a contornada líquida, o juiz deverá, né, poderá, como era antes, deverá abrir as partes prazo comum de 8 dias para impugnação fundamentada com indicação dos itens e valores objeto da discordância sob pena de preclusão. Então, esse é o momento para manifestação, onde o juiz deve abrir o prazo para o contraditório prévio. Não basta abrir o prazo para o contraditório prévio, não. É prazo comum de 8 dias e vão indicar os valores, né, os objetos, indicar os itens, tudo que é objeto de discordância, sob pena de preclusão. Não pode ser por negativa geral ou não essa análise de cálculos, tá? Tem que ser bem detalhada. Tá aí, ponto importante, ponto chave. Primeira fase, um pouquinho diferente da segunda fase, você ainda precisa fixar muito a letra seca da lei. Então, faça as questões, errou, abre a CLT, abre o VAD, lê de novo o dispositivo legal. Isso é muito importante agora na primeira fase, no primeiro degrau. Depois, não. Amanhã estaremos juntos na segunda fase. Deixa comigo que o material vai ficar por minha conta, organizadinho com você, tá? E você vai poder levar. Agora, eu preciso da sua ajuda para a gente vencer junto aí esse primeiro ponto, esse primeiro degrau. Fechou? Então, é isso. Volto a qualquer momento com mais dicas para vocês. Não esquece nunca, trabalho não dá trabalho. Tchau!